Pai querido, Pai querido Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Obrigada, papai Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Impressionante, infinito e ousado amor De Deus, tô que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Hum, impressionante e infinito e ousado amor De Deus Obrigada pelo Teu amor Teu amor, Jesus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa esperança Destrói as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Tchau 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 Obrigado.